Música O samba bem quente é que nem dar um show na final Tocando com jeito entre as pernas de quem vem e sola Vão vendo no peito de quem põe no chão, mete o pau E faz no dia de risa, acorda em geral O samba tá nos pés, diz Zico se perece Virou camisadé da seleção E a ginga de uma nega rixa então É o samba mais puro que vem do coração Quem é bom de bola e quem é bom de samba Tem muito orgulho de ser campeão Acaba com jeito entre as pernas de quem põe no rosto Quem é bom de samba e quem põe no rosto Quem é bom de samba e quem põe no rosto Acaba com a marcação quando pega na hora Balança que vai, mas não vai pro livrador da lençol E faz gol de letra e sacode a general O samba bem feita é que nem dar o show na final Tocando com o jeito das pernas de quem vem do sol Mandando o peito de quem pôr no chão, mete o pau E bordo parceiro na cara do gol O samba tá nos pés, discípulos e pernés Virou camisa a dez da seleção E a ginga de mané da rinxidão É o samba mais puro que vem do coração Quem é bom de bola e quem é bom de samba Tem muito orgulho de ser campeão E a ginga de mané da rinxidão Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola O craque na bola já bom já nasce bamba Quem sabe do samba não aprendeu na escola Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola O craque na bola que é bom já nasce bamba Quem sabe do samba não aprendeu na escola Quem é bom de bola também é bom de samba Quem é bom de samba também é bom de bola O craque na bola que é bom já nasce bamba